Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 31 de dezembro, sábado, estamos no último dia do nosso ano, né? Já estamos ouvindo a musiquinha dentro da nossa cabeça, né? Adeus ano velho, feliz ano novo, ou talvez aquela, né? Este ano quero paz no meu coração, e tantas outras músicas que são comuns neste dia, né? Que neste último dia do ano que nós possamos louvar, bem dizer, glorificar a Deus, né? Por mais um ano que Ele nos concedeu viver, né? Quantas pessoas que neste ano de 2022 deixaram a vida, quantas pessoas que não vão ter a possibilidade de 2023, né? E acredito que eles estão melhores do que nós, porque eles podem já desfrutar do céu, da presença de Deus, da graça de estar com Deus. Então, mas ao mesmo tempo, nós temos que louvar a Deus, porque Ele nos concede ainda uma missão, né? Se Deus te deixou chegar até aqui, se Deus me deixou chegar até aqui, é porque Ele ainda espera algo de mim. Ele ainda espera algo de você. Ele tem planos e projetos para você no ano de 2023, né? Então, que a gente possa, neste dia, render graças, dizer obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, por tudo que eu vivi, por tudo que eu construí, pelas dores que passei, né? A Bíblia fala em tudo, dai graças, né? E nós temos dores também, né? Obrigado pelas dores, pelos sofrimentos, mas acima de tudo, por todas as bênçãos, né? Eu até me emociono, porque tantas coisas que Deus concede para a gente, né? Tantas bênçãos, tantas vitórias, tantas alegrias. E não tem como chegar no fim de 2022 e não dizer obrigado. Obrigado de coração por tudo, por tudo, por tudo. Então, que você também possa, nesse dia, viver esse sentimento, né? De dizer, Senhor, obrigado, né? E que você agradeça como você nunca agradeceu. Que você louve a Deus como você nunca louvou. Que você, né, possa dizer com toda a força do teu coração esse muito obrigado. Porque eu tenho certeza que, neste ano, Deus cuidou de você, te abençoou, te amparou, te livrou do mal, né? Te concedeu vitórias. Então, que a gente possa ter, né? Já não só agradecer, mas pedir. 2023 está aí. E muitas outras... Uma página em branco Ele nos concede. Só que Ele não nos concede uma página em branco para ficarmos sozinhos nela. Mas uma página em branco onde Ele vai nos ajudar a escrever, né? Cada, cada história da nossa vida. Então, o Evangelho de hoje de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram, mas a todos os que receberam deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando, Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei. Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus que está na intimidade do Pai, ele no ouro deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então temos nessa passagem bíblica, este momento especial, esse momento especial onde nós podemos olhar para essa história de salvação, onde nós podemos olhar para este mundo que estava nas trevas e viu uma grande luz, porque essa luz é o próprio Jesus que foi enviado no meio de nós. É como se estivéssemos terminando o ano e a palavra está dizendo. Você quer que seu ano de 2023 seja um ano cheio de luz? Então coloque Jesus na sua vida. Caminhe junto de Jesus. Ele que vai te conceder muitas graças. Ele que vai caminhar ao teu lado. João Batista deu o testemunho dele. João Batista anunciou ele. Se a gente pega o Salmo, o Salmo está dizendo o céu se rejubile e exulte a terra. Ou seja, para que seja um ano de júbilo e de alegria. Coloque Jesus. Coloque. Coloque Deus na tua vida. E eu desafio. Eu gosto muito de falar isso. E eu desafio sempre. Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que na sua vida coloca Jesus ali no seu caminho, ela não se decepciona, ela não se frustra. Eu trabalho com uma parte muito especial dentro da fé, que é a fé voltada até mesmo para a saúde, como capelão. A ciência a cada dia está mostrando aí com mais beleza, com mais graça, essa fé que nos ajuda até mesmo na melhora, na cura das doenças físicas. Então imagina o que Deus pode fazer na tua vida em outros âmbitos também. Em outros âmbitos. e Ele sempre faz. Eu te desafio nesse ano de 2023 colocar Jesus na sua vida. Faça essa experiência. Mas coloque de verdade. Coloque de verdade. Fala, Senhor, eu talvez já já caminhei muito muito light com Deus. Tem muita gente que é tem uns que são os cristãos light. é muito é muito de leve. É um cristão superficial. Não, eu quero que você seja um cristão profundo. Um cristão profundo. E você vai ver o quanto isso vai ser bom na sua vida. o quanto a tua vida vai ser diferente. Eu olho para tantas pessoas que fazem essa experiência e a vida dela se transforma. É muito bom. É muito bom poder ser transformado pelo amor de Deus. A gente vai percebendo que a gente pode ser muito melhor do que a gente é. Então, que nesse ano de 2023 que está prestes a nascer que você receba todas as bênçãos e graças que Jesus possa iluminar que Ele seja o verdadeiro sentido da tua vida e que Ele possibilite muitas alegrias muitas graças vai ter também muitas muitos desafios vai ter as tribulações e eu quero que Ele te dê forças para enfrentar todas. Eu não vou pedir para Ele tirar a tribulação não porque até para mim eu também vou ter a tribulação e aceito. Mas que Ele me capacite que Ele derrame sobre mim o Espírito Santo que Ele me fortaleça para que eu possa em cada tribulação junto dEle enfrentar e vencer cada batalha e que a gente possa nesse ano de 2023 caminhar juntos também aqui nessa família que só cresce que é a família hospital de amor a família cuidados para acalmar a alma. Então vamos pedir a benção de Deus rezando o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde Pai Filho Espírito Santo Amém Feliz Ano Novo meu irmão Deus te abençoe Amém